Ué, é o DJ Wesley Gonzaga, quem é fã aplaude e quem odeia assiste de camarote Tapa na minha cara, chama de cachorra, pode me abuscetar e botar tudo nessa porra Tapa na minha cara, chama de cachorra, pode me abuscetar e botar tudo nessa porra Boadim, 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 boadim Bota, 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 bota tudo nessa porra Pode, pode, minha porcenta e bota tudo nessa porra Tapa na minha cara, chama de cachorra O Wesley Gonzaga bota tudo nessa porra Vai, vai, perereca senta na onda do bordo Vai, perereca senta na onda do bordo O Wesley Gonzaga te empurrou o pau todo Deu tapa na sua cara, fez você pedir de novo Vai, perereca senta na onda do bordo Vai, perereca senta na onda do bordo Vou fundendo sua xereca, empurrando meu garoto É nó de cabelo azul que vai te penetrar gostoso Bódim, 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 bódim Bódim, bódim, minha porcenta e bota tudo nessa porra Vai, perereca senta na onda do bordo Pode, bota tudo nessa, tudo nessa porra Vai, perereca senta na onda do bordo É o DJ Wesley Gonzaga, quem é fã aplaude E quem odeia assistir camarote Wesley Gonzaga é o nome do homem